Que que é isso, Henrique de Janeiro? Fala comigo. Eita! Um beijo no coração pro nosso quintal aqui de casa, né, gente? Quintal de casa. Sejam bem-vindos à Praia! Alô, Praia! Descendo Henrique Valadares, nós iremos sair na Praia, meu irmão. Pegou aí? Avenida Henrique Valadares. Eu acho que tô brincando, né, gente? Tô brincando. Deu pra entender um pouquinho, né? Vem comigo. Alô, Praia! Duque de Caxias. Coisa linda, hein? Tamo chegando aí. Alô, Parque Lafayette. Barra dos Carvalheiros.